Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas e Bitcoin, como vão vocês nessa manhã dessa quarta-feira maravilhosa? A gente começa o dia com a polêmica do presidente da SEC denunciando o projeto de lei do mercado cripto antes da votação na Câmara lá dos Estados Unidos. O Donald Trump aí, concorrente da presidência dos Estados Unidos, vem falando muito bem e deu muito apoio a esse projeto de criptomoedas e a SEC tá aí contra, brigando pra que tudo dê errado nesse projeto de criptomoedas. Por isso que eu falo pessoal, quanto mais libertário um país é melhor. Espero que esse projeto passe e tudo dê certo, tá? Aqui vem falando sobre as características do projeto e tudo mais, mas isso não importa, o que importa é se ele vai ser aprovado ou não. Aqui no Coin360, você vê o mercado aí com Bitcoin negativo 1.1, depois de subir para os 70 mil dólares, Ethereum 3.738, BNB 623 dólares, XRP 53, Solana 180 dólares. Mercado bastante misto, algumas criptomoedas subindo, outras criptomoedas caindo, memecoin, pepcoin explodindo aí na alta. Se você comprou pepcoin, parabéns, você vai ganhar uma boa grande nos últimos dias. Nas últimas 24 horas você tem a pep falsa subindo 60%, você tem outras criptomoedas, BTC, outros memecoin, mas a pep verdadeira tá aqui pessoal, subindo mais 21%, rompendo máxima histórica, vai lá buscar os meus alvos que eu falei com vocês nos vídeos anteriores. Enquanto isso, você tem o mercado aqui nas top 100, como a pepcoin, sendo a maior alta dos últimos 24 horas, 21%, seguida de Gala Games, Flock, Bonk Off, Meme Bomb, Ronin, Caspa, Dogecoin, Render, Dogwif, Ades, Centraland, SingularityNet, Agix, antes da fusão, Fetia.ie, antes da fusão e outras criptomoedas. O mercado hoje acordou com a capitalização de 2 trilhões e 600 e poucos bilhões de dólares, 115 bilhões de volume nas últimas 24 horas, dominância do Bitcoin extremamente alta, 53% de todo o mercado, Ethereum leva a outra grande fatia e o que sobra vai para as outras altcoins. criptomoedas mais pesquisadas aqui em São Etena, meme.ie e a pepcoin, tá? Vamos lá pessoal, a gente tá aí com dinheiro na mesa, a gente vai falar sobre o Bitcoin. Mas antes de mais nada, você que acompanha meu canal, que viu toda essa alta do Bitcoin, dessa vez a gente acertou na mosca, hein? Você deixa o like aí, torna-se inscrito do canal, lembrando que não dou recomendação de compra ou de venda, a gente tá mais um dia de batalhas do mercado, eu falei sobre o falso rompimento de canal, que poderia voltar nos 70 mil, ele chegou a bater uma máxima acima dos 70 mil, chegou a bater máxima nos 71 e 900, rompeu o canal falsamente, a gente tem aqui os indicadores MACD, trocágio, QRS e Vortex em tendência de alta, e as médias móveis todas viradas para cima. Só que aqui a gente tem outro problema, porque se ele repetir o fractal para baixo, a gente pode vir aqui nos 58 mil, tá? Então vamos lá, o que que tá acontecendo aqui? A gente tem uma espécie de topo triplo nessa região aqui do topo quádruplo, né? Nessa região aqui dos 71 e 900, veja, a gente deixou máxima histórica, deixou um topinho, caiu, deixou outro topo, caiu, deixou topos mais baixos, eu tô desconsiderando, e deixou esse topo. Aqui a gente tem esse padrão de topo aqui, ó, topo, 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 sempre na mesma região, e topo, tá? Então o que que acontece? Se ele falhar o rompimento, tá? Que aí ele vai fazer um pequeno pullback aqui, deve voltar nos 66, ou se nem voltar nos 66 e vier para romper aqui, ele tem que romper os 73 e ir embora, tá? E aí ele vai para o alvo que a gente vem falando aqui no meu canal nos últimos dias, alvo lá perto da região, que é o alvo de semanal dos 90 mil dólares, tá? Então a gente tem o alvo do semanal nos 91 mil dólares, se romper aqui esse sidebar que tá sendo rompido ainda para baixo, bater aqui na média de 8 e voltar a subir, a gente vai buscar alvo nos 91 mil, o mercado vai ficar em choque em super alta. Se o preço começar a perder fundo e vier para perder médias, a gente pode ver a volta como foi aqui um falso rompimento, e aí a gente traça o alvo no topo do canal. Se aqui for um falso rompimento, a lateralidade continua e o preço volta para o fundo do canal, e assim até ele romper para um dos lados com muita força compradora. O que eu espero é que ele faça esse pequeno pullback aqui na média de 8, pullback do 4 horas, tá? E aí você vai olhar para um tempo gráfico menor, assim que ele fizer o pivô de alta para o rompimento, que é o que tá querendo acontecer agora, perto da média de 20, banda de bollinger tem espaço para subir, a gente vai ver o preço vindo para fazer pivô de alta, se realmente ele vier para fazer pivô de alta, ele entra na zona de rompimento de topo histórico novamente e vai embora. Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Pele abraço para vocês, até a próxima e foi.